A mudança do saque FGTS de R$ 500,00 para R$ 998,00 valerá só para a conta ativa ou é só para a conta inativa? É sobre isso que eu vou falar com você, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilhe esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar essa informação que será muito importante para muitas pessoas. Eu não sei se você sabe, mas será votada no dia 5 de novembro no Congresso Nacional, na comissão mista entre senadores e deputados, o parecer do relator. O relator, um deputado, está propondo várias mudanças. Entre elas, vamos discutir aqui a que é mais impactante, que vai atingir diretamente o que você está esperando. É a mudança do valor, aumento do saque de 500 reais para 998 reais. E a grande pergunta é o seguinte, esta mudança valerá para a conta ativa ou é só para a conta inativa? Quero dizer para você que a proposta tanto afetará as contas ativas como as contas inativas, pois na verdade ela está alterando o saque imediato, que já é conhecido o saque imediato, como anteriormente era conhecido o saque dos 500 reais. Esta mudança, ela prevê o seguinte, ser aprovada, você poderá sacar até 998 reais na conta ativa. A conta ativa é aquela conta em que você trabalha todo mês, a empresa deposita o equivalente a 8% do seu salário a título de FGTS. Então, você poderá sacar, mas aguarde um pouquinho que eu venho mais informação. E a conta inativa? A conta inativa é aquela conta da empresa em que você trabalhou, uma ou mais empresas, mas você não quis continuar na empresa, pediu demissão. Quando acontece isso, você não pode sacar o saldo que tem lá no fundo de garantia. Você não perde, ele é seu e fica nessa conta inativa. E agora com essa proposta que você poderia sacar 500 reais, agora você poderia sacar até 998 reais, tanto de contas ativas como contas inativas. Agora, o grande detalhe que você deve entender é o seguinte, que existe uma limitação. Vamos imaginar que você tenha 820 reais na conta ativa e também tenha 800 reais numa conta inativa. Nessa primeira conta ativa de 820 reais, se você já tiver sacado os 500 reais, você poderá sacar mais 320, que perfaz aí o total de 820 reais. E na conta inativa que você tem lá o valor de 800 reais, digamos que você já tenha sacado também os 500 reais, você poderá sacar mais 300 reais. No total, você poderá sacar 620 reais. Mas vamos imaginar que você tenha na conta ativa, você tem lá, pois todo mês a empresa está depositando para você, e você tenha o saldo equivalente a 999 reais, ou seja, 1 real a mais do limite permitido. Então, o que acontece? Nessa conta, se você já sacou os 500 reais, você não poderá sacar nada, pois ela já ultrapassou o limite de 998 reais nessa conta. Agora, na outra conta, a conta inativa, aquela conta da empresa que você foi demitido, vamos imaginar que você tenha o saldo de 998. Você pode sacar todo esse saldo, saldo de 800 reais, você pode sacar o saldo. Mas na conta inativa, vamos imaginar que você tenha um saldo de 999 reais, ou seja, 1 real a mais. Da mesma forma, você não poderá sacar. E qual é a referência desse saldo? É na data de hoje? Não, não é na data de hoje. A referência que você deve ter é na data da publicação da medida provisória 889. Esta medida provisória foi publicada no dia 24 de julho de 2019. Se você tirar o extrato e souber quanto você tinha nessa conta, se você tiver um centavo a mais do que 998 reais, você não poderá ampliar o saque de 500 para 998 reais. É uma injustiça, pois o limite é muito próximo. O governo quer limitar para as pessoas que têm saldo menor, mas talvez isso não seja injusto. E como é que você pode corrigir isso? Eu já falei no outro vídeo e vou reforçar novamente aqui. É você entrando em contato com aquele deputado que você votou e também no senador. Faça valer a sua opinião, a sua vontade, questione o parlamentar que representa você, pois ele pode sim aprovar esta medida, tirar esta barreira de que não tenha esse obstáculo, pois serão pessoas que tiverem os saldos superiores a 998 reais, não poderão ter o saque FGTS ampliado. Esta é uma injustiça que você pode ajudar a corrigir. Não esqueça também aqui novamente de reforçar, vamos fazer uma onda aqui compartilhando este conteúdo com muitas pessoas para que todo mundo possa acionar aí o seu parlamentar e, desta forma, exercer uma pressão no sentido de fazer a justiça para liberar este valor que é seu. Este FGTS o governo não está dando para você. Este dinheiro é seu. Vou continuar aqui gravando mais conteúdos e eu te aguardo num próximo vídeo.